Andréa Zivkovic já veste de vermelho. Depois da assinatura, chegou agora a vez da formalização do contrato com o Sport Lisboa-Benfica com a presença do presidente Luís Filipe Vieira. Com um vínculo de cinco temporadas, Zivkovic está nas nuvens com a chegada ao novo clube. Andréa Zivkovic é um dos grandes talentos do futebol sérvio e tem já um título de campeão do mundo subvindo no currículo. A grandeza do Benfica e o interesse dos responsáveis encarnados motivaram a vinda para Lisboa do jovem jogador. Não sei, porque é um período de interesse para mim, então, o maior clube, como eu disse, é um grande histórico e, portanto, é um bom jogador, então, isso é isso. No saio da luz para o Seixal, o Sérvio estava ansioso por começar a trabalhar e conhecer os companheiros. Andréa, estamos no Seixal, está ansioso por começar? Estou muito desvudido, portanto, até agora não foi assim, mas agora, como se aproximo a vrata-me e a este centro, o serviço se desvudiu. Estamos aqui no Seixal, no Caixa-fe para o Campos. O que é que espera encontrar aqui? Ojecuo-me da vidi, naravno, trenera e saíra-te e da me prihotes, como treba. E objetivos? Objetivos para este ano? Ojecuo-me, naravno, da-te o seu máximo para o clube. Ojecuo-me da usamo o seu pechare, colico é tão mogu-te e, naravno, da sve bude, como treba. Andréa, Zivkovic, boa sorte. Obrigado. E melhor sorte nas chegadas, Zivkovic não podia ter. Quis o feliz acaso que o compatriota Feiza fosse o primeiro a dar as boas-vindas ao agora companheiro de equipa. E se Zivkovic seguia as pisadas do também colega de seleção, o futuro no Benfica, com certeza que promete. E se Zivkovic, boa sorte.